ou Deus colocou aleatoriamente não, ela tinha um motivo e o motivo dessa parábola é trabalhar o relacionamento do pai quantos aqui seus pais estão vivos ainda? quantos pais são vivos ainda? a maioria, né? os pais estão aí, o pai que eu falo pai é homem pai, né? você tem oportunidade de trabalhar isso aqui com seu pai essa próxima pergunta não responda só pense, alguma coisa que você precisa trabalhar com seu pai? alguma coisa que ficou no ar? se alimenta algum tipo de raiva? gente, eu não estou aqui para passar uma tarde de brincadeira com você no social social você pode assistir, tem muito programa social para você assistir, aqui eu quero tratar eu quero fazer uma operação com bisturi aqui é coisa séria, né? quando é que eu vou ter outra oportunidade para estar com vocês aqui? não sei, então essa aqui é única, talvez não sei, então eu quero tratar assim com você de forma bem séria, alguma coisa que você precisa tratar com seu pai? porque você está estudando você está trabalhando você está começando a vida você precisa se bloquear mas pastor, como é que é isso? eu vou explicar eu vou explicar Jesus o tempo todo mencionou o pai dele olha, ele ficou 30 anos anonimato ninguém sabe onde Cristo foi nos 30 anos a Bíblia não mostra mas quando ele aparece em cena para ser batizado nas águas veio do céu uma voz o que a voz dizia? esse cara não presta é isso? o que a voz dizia? cuidado que isso aí, hein? o que a voz dizia? você lembra? este é meu filho amado em quem eu tenho prazer aleluia meu, o pai fala isso, velho pegou, velho? está ligado? pegou essa ideia aí? essa ideia? o pai falar isso com o filho, rapaz você quer ser meu filho amado e nele eu tenho prazer aleluia por isso que Jesus foi desbloqueado quando ele colocava a mão Deus abençoava curava, libertava, fazia porque com o pai ele estava resolvido pastor, e a mãe? onde é que entra a mãe? gente, a mãe está sempre resolvida você não tem problema com a mãe? chuta a mãe bate na mãe ela vai te bater do mesmo jeito sim ou não? mãe é mãe, cara mãe é trouxa mãe é boba mãe você engabela você quiser com a mãe mãe é mãe, né? mas por que Deus explora a figura do pai? porque está envolvido aí autoridade paternidade aí está envolvido liderança está vendo? isso é com as moças também mesma coisa você quer ser uma moça destravada abençoada bem sabe? você tem que se resolver com o seu pai aleluia glória a Deus Jesus chegou ele dizia eu faço a vontade do meu pai o que aconteceu no Getsemane? senhor, se possível completa aí se possível passa de mim o que? qual que era o cálice? era a morte que ele ia inventar enfrentar era a dificuldade era a chicotada o tapa no rosto o cuspe na cara a cruz os pregos os chicotes ele falou senhor, se possível passa de mim ele falou não gente, escuta só ele fala abapai ainda abapai sabe o que é abapai? é paizinho por favor paizinho gente fala assim graças a Deus que o pastor Eliseu não é Deus graças a Deus todo dia por isso porque eu ia fazer o seguinte cara não meu filho está ali o cara só fez o bem o cara só fez o bem então pense vamos matar vamos chocotear meu amigo eu entrava para matar todo mundo arrebentava todo mundo tirava Jesus de lá e não estou nem aí por isso que é maravilha que eu não sou Deus Deus é Deus e acabou eu sou homem Deus e acabou agora você vê um filho fazer isso eu conheço um pai lá em São Paulo conhecia que ele faleceu ele deu um órgão dele do corpo para a filha ele chamou advogado assinou um documento chamou o médico falou eu quero dar o médico você vai morrer cara porque você precisa ser órgão eu quero dar para minha filha ele deu órgão sabendo que ia morrer quando a filha saiu curada abençoada depois que ela soube que o pai fez você imagina o que aconteceu com essa menina ela ficou uns dois anos no cemitério ela sai da escola e vai para o cemitério sentar e chorar o dia inteiro no tumor do pai agora eu pergunto o pai não faz isso? pai, pai, pai pai faz isso meu filho precisa de um coração é um transplante não tem compatível o meu é tira o meu tira o meu e dá para ele que eu preciso do meu filho viva o pai faz pelo filho um pai que ama o filho Deus teve que conservar Jesus ali naquele sofrimento gente e Jesus não questionou o pai o que ele fala? mas seja feita o que? não ouvi a tua a vontade de quem? do pai e Jesus venceu ou não venceu na cruz? ressuscitou ou não? está aqui ou não está? está te tocando ou não está? está te curando ou não está? te salvou? glória a Deus ele foi próspero porque ele atendeu ao pai irmão Esté são questões que muitas vezes a igreja não mexe e são questões pertinentes e são questões que são questões profundas eu preciso estar bem com meu pai terreno para que eu desbloqueie a minha vida terrena porque a figura do meu pai terreno ela remete a figura do pai do céu aleluia eu sei que essa mensagem vai ficar incomodando seu coração agora somente aí mas é isso que eu quero mesmo chegar em casa dar um abraço ao seu pai dar um beijo nele e pensa alguma coisa que você precisa resolver senta com ele bate um papo tem coisa que passa tem coisa que é o momento mas tem coisa que fica tem coisa que machuca tem coisa que está ali tem coisa que sabe então se eu não tenho aí agora só olha ele vai e se levanta e diz assim eu vou ter com meu pai e quando chega perto do pai o que ele fala? pai ele confessa ele é um cara que ele deixou arrogância porque a pior coisa da vida gente não sei se você conhece alguém assim se estiver aqui na ponta por favor que você fala se você errou a pessoa eu errei mais você errou não errou cara não eu errei mas é que não mas é que não você errou não errou vai ter alguém um dia que para com isso não eu errei acabou errei errei é um tal de errei mas eu fiz mais não eu cometi mas não eu errei eu não errei eu quero perguntar eu errei eu não errei olha eu errei ele não explicou aqui porque ele errou ele falou pai pequei todo mundo sabia porque ele pecou ele pediu a herança ele gastou tudo né comprou tudo de videogame ele acabou com a vida dele ele não precisa explicar isso para ninguém mas tem uma gente que eu vou dizer para vocês não consegue se humilhar dizer não eu pequei eu pequei eu errei pisei na bola não foi legal dei bola fora né acabou eu me desculpa me perdoa eu errei mas tem que ter esse mais olha quando tem mais tem arrogância no meio toda pessoa que fala eu errei porém porém mas tudo isso mostra a pessoa arrogante não perdoa coisa não errou coisa nenhuma não sei às vezes está se virando para melhorar a situação para melhorar a situação mas não é por aí não pai pequei contra o céu e contra ti por que ele fala contra o céu e contra ti alguém pescou aqui a mensagem? não ele falou duas coisas aqui peguei contra o céu e contra ti alguém pegou? não são dois pais aí envolvidos quando ele fala pegou? pegou né? quem pegou aí? quando ele fala peguei contra o céu ele está falando de quem? do pai de cima Senhor nosso Deus contra ti quem é o pai? é o pai dele pegou gente? pequei contra o céu e contra ti não sou digno de ser chamado seu filho me faz como um dos teus aleluia diga a honra precede procede da humildade ele poderia falar assim pai pequei pisando na bola fiz coisa errada mas sou teu filho quero minha casa de volta meu quarto isso aí até é um direito né? ele é filho mas nem isso ele quis irmãos ele abdicou do direito dele disse pai eu quero ser igual aos teus trabalhadores porque trabalhador não tinha quarto era alojamento trabalhador não é filho pode receber bom salário pode ser bem tratado mas não é filho ele fala pai nem digno de filho eu sou porque eu gastei tudo cabe com a minha vida eu tenho certeza a bíblia não fala mas esse menino tem a vida mudada completamente eu tenho certeza que o futuro dele ele foi abençoado por Deus eu tenho certeza até pastor Rony que ele recebeu até o dobro do que ele tinha gastado porque a misericórdia de Deus era incontável não se pode contar a misericórdia de Deus você sabe que lá no templo lá no no tabernáculo o candelabro era a única peça que não tinha medida Deus deu toda a medida de todo o tabernáculo das das coberturas das flanjas tudo tinha medida o candelabro não tem medida porque o candelabro representava a glória de Deus e a glória de Deus pegou? é a glória de Deus não tem medida isso é a misericórdia de Deus irmãos eu não quero ser apelativo hoje se o seu pai não está mais conosco se o seu pai não existe mais você ter oportunidade de chegar em casa para o seu quarto fechar a porta orar a Deus Senhor quero abrir meu coração contigo quero liberar perdão quero liberar sei lá Deus vai colocar no seu coração mas se o seu paizinho é vivo não perca tempo não chegue em casa dar um abraço nele talvez é isso que ele está esperando de você hoje sabia? você vai ver que a sua nota vai melhorar na escola vai ser automático vai chegar aquele emprego que você está procurando vai sair aquela bolsa que você está buscando vai melhorar a sua amizade sua vida espiritual você vai começar a fazer coisas que você não fazia você vai começar a prosperar porque você se resolveu com o seu pai e resolver-se com o pai implica em maturidade eu sei que é muito novo para falar em maturidade com você ainda está no caminho mas isso faz parte da maturidade a mensagem como essa aqui não é comum se pregar nas igrejas mas ela é importante para o nosso convívio ela é importante eu aproveitei que eu vim aqui em Araguari ministrar para vocês e pedi ao pastor para minha passagem de volta fosse um pouquinho mais lá frente ficar uns cinco dias com meu pai lá em casa minha mãe meu pai e uma delícia é desfrutar da presença ele vai contar as mesmas histórias ele repete as histórias eu dou risada toda vez eu choro junto com ele toda vez eu faço as mesmas perguntas já tem anos que ele fala as mesmas histórias e eu rio de novo com ele porque eu estou desfrutando daquela presença certa vez eu levei ele na cachorrascaria chimarrão eu gastei tudo que eu tinha porque aquilo ali é uma benção você dá um oi já é vinte reais você dá um abraço cinquenta reais pede uma água trinta reais mas é boa tem até carne argentina lá sentei com ele conversamos ele riu eu rio com ele porque eu tenho seis irmãos eu falei eu vou sair com o pai porque é a concorrência são seis irmãos eu vou sair com o pai com o meu pai só eu e meu pai tá bom gente depois você sai com ele eu quero a minha parte sentamos rimos quando veio a conta veio cento e setenta e quatro reais duas pessoas olha o cachorro quinta e nove reais vintão come dois cento e setenta e quatro reais meu pai leu a conta e falou filho esse dinheiro aqui é um terço do salário do missionário a gente podia ter ido na na como é que ele falou na na pensão da Neide lá quem tinha nove reais tem uma carne boa de panela eu falei não pai eu falei pai a comida é um detalhe chimarrão esses garçons falando falando de espanhol pra cobrar mais caro essa carne boa e tal isso aqui requinte isso aqui tudo é um detalhe pai o que vale é isso aqui ó nós dois porque daqui a alguns anos eu vou querer chamar o senhor pra puçar e o senhor não vai tá aí ou eu e se me disser na época que um milhão traz o senhor de volta eu rumo um milhão ah eu vendo o que eu tenho vou atrás peço emprestado dou um jeito só não vou roubar mas o que você puder fazer porque se um milhão traz o senhor de volta por dez minutos eu quero trazer por dez minutos por um milhão então o que eu tô falando aqui gente é de relacionamento amém de desfrutar o pai que você tem ainda de fazer a presença dele agradável a você e a ele de não ter mais nenhuma barreira porque você precisa vencer na vida eu vou repetir até você entender se você não tiver com seu pai você não vai prosperar não adianta é bíblico eu tenho que resolver com meu pai o bloqueio paterno é uma coisa interessante essa questão de autoridade paterna é algo interessante você que seu pai já foi está em situação até um pouco melhor que você vai se resolver sozinho ou sozinho e Deus vai te ajudar e você vai vencer agora o pai aquele que tem pai terreno vivo ainda tem que se resolver com ele seu pai não mora aqui manda um zap manda um alô papai eu preciso falar com o senhor vem uma hora do dia amanhã você senta aí eu sento aqui eu vou bater um papo aí você vai ver as coisas fluir na sua vida saúde família emprego dinheiro o que você imaginar vai fluir na sua vida porque a autoridade paterna foi estabelecida e quando Deus pega a autoridade o diabo não tem poder na sua vida quando Deus pegou o governo na sua vida não tem nada que impede você de vencer na carreira glória a Deus só o pecado te para porque você se você quiser parar porque o pecado para mas enquanto você está em sintonia está resolvido com o pai as coisas vão acontecer amém glória a Deus me 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 me